Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama e o triste fim da 777. A empresa americana, que tem vários clubes no mundo, ou tinha, né? Entre eles o Vasco da Gama, está sendo despejada do seu escritório em Miami. O motivo? Falta do pagamento do aluguel, 144 mil dólares ou 815 mil reais. Pra você que tá aí em casa, 815 mil reais pode representar uma grana importante. Pra 777, multinacional, com clubes em todos os continentes, era dinheiro de pinga. Mas diante da atual dificuldade financeira, mais do que isso, né? Diante do caos financeiro que se instalou na 777, empresa que faliu, não houve dinheiro pra pagamento e há um processo da justiça americana para despejo do pessoal da 777. Não atuou, a ACAP assumiu a controladoria de todos os clubes e empresas que estavam ligadas a 777. A intenção da controladora é encontrar interessados na compra desses clubes. O Vasco é um desses casos e tenta fechar o mais rápido possível a venda da sua SAF pra outro parceiro que não a 777. Só pra completar sobre o Cruz Maltino, o Vasco está acertando oficialmente a compra do Clayton pra que possa emprestá-lo. Ele veio com obrigação de compra, essa obrigação venceria em janeiro. Isso tá sendo tudo resolvido pra que ele possa jogar por empréstimo no Rio Ave. Operação de 19 milhões de reais, certamente algo que não agradou a torcedores do Vasco. Operação de 19 provinces Operação de 18 milhões de reais